Eu não vou dar uma risada. Que linda. Gente, nossa, que dor de barriga, de rir da risada Raquel, meu Deus do céu. Nossa, eu ia ser muito feio se você assim, não ia nem chegar perto de mim. Gente, olha os churros deles. Foi lá pra meu quarto, esses churros. Quarto, minha amiguinha de quarto foi embora. Ah, beijo. Beijo, K. Eu dei um quarto do Lucas e da... Exatamente qual era o meu. Mas a K foi embora e deixou o dela aqui. Jesus amado. E aí Obrigado.